A edição deste ano do Provão Paulista, seriado, já tem uma data marcada. Os estudantes da terceira série do ensino médio farão essas provas nos dias 30 e 31 de outubro, enquanto os alunos das primeiras e segundas séries serão avaliados nos dias 11 e 12 de novembro. Mais de um milhão de alunos da rede pública paulista devem participar. Esta avaliação é crucial para o acesso direto às instituições como a USP, Unesp, Unicamp, Fatex e Univesp. Segundo o secretário executivo da educação, Vinícius Neiva, no primeiro ano do exame foram oferecidas 15 mil vagas no ensino superior para os alunos da rede pública estadual. Os estudantes da rede das escolas do ensino médio da USP, Unesp e Unicamp terão as inscrições automáticas. Aqueles que são do Centro Paula Souza e redes municipais poderão ter as inscrições automáticas mediante a um interesse. Os alunos de outras redes públicas podem se inscrever pelo site da Unesp entre os dias 29 de julho e 9 de agosto, com a opção de escolher a cidade para realizar a prova. A Secretaria de Educação dividiu o estado em cinco polos, São Paulo, Araçatuba, Campinas, Itapetininga e Ribeirão Preto. Mais informações estão disponíveis no site da Secretaria de Educação de São Paulo, www.educação.sp.gov.br. Bárbara Delgado para a Rádio e TV Metropolitana.